Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Vamos hoje resolver um problema que já não é mais uma das construções elementares que você vai ter que guardar para outras, embora você possa guardar a solução, mas aí não, quando você tiver que fazer, você vai ter que descrever tudo de novo, porque esse já é um problema um pouco mais elaborado. Então, o nosso problema consiste no seguinte, eu tenho uma circunferência de centro O dada, tenho um ponto P fora dessa circunferência, e tenho um segmento de tamanho A. Então, essas três coisas são dadas. Circunferência é dada, se a circunferência é dada, eu conheço o centro e o raio. O ponto P é dado, e um segmento de comprimento A. A ideia é você conseguir traçar, passando por P, uma reta secante à circunferência, que determina sobre essa circunferência uma corda de comprimento igual ao segmento dado, ou seja, uma corda de comprimento A. Então, é isso que está sendo dito aqui, com outras palavras, eu expliquei um pouco mais aí para você poder tentar. Se você quiser parar agora para tentar, vale a pena, porque é um problema bem bacana. Mas eu já vou resolvendo aqui a nossa construção. E do mesmo jeito que eu fiz da outra vez, vale a pena a gente traçar um esboço para tentar encontrar uma estratégia, porque até agora o que a gente tem é uma bolinha, um ponto fora dessa bolinha, o centro está aqui, você conhece o centro e o raio do círculo, e tem um tamanho que é dado, esse tamanho é dado. O que você tem que encontrar é uma secante, provavelmente vai ter mais de uma solução também, uma secante, de tal maneira que essa corda, que é determinada pela reta que passa por P aqui, essa corda na circunferência, tem tamanho, se esse tamanho é A, também é A. E assim, como resolver isso? Vou ter que traçar uma estratégia antes de começar simplesmente, vou escrevendo, 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 ou simplesmente pego o meu compasso e saio traçando circunferências loucas aí, isso não vai me adiantar de nada. Vou ter que realmente ter uma estratégia antes de começar o que eu quero. Bom, deixa eu pensar aqui. Se eu já tivesse com o meu problema resolvido, que é o caso do meu esboço, esse tamanho aqui seria A. Eu já teria esses pontos aqui, seria ótimo. Só que, na verdade, eu não tenho esses pontos, então não está muito bom ainda. Se eu ligar daqui até aqui, esse tamanho aqui não é conhecido. Esse tamanho não é conhecido. Esse tamanho é conhecido. Isso aqui é A sobre 2. Porque a gente sabe que sempre que eu tenho uma corda e ligo um raio perpendicular a essa corda, o raio vai dividir a corda ao meio. Então, metade de um lado, metade para o outro. Isso daqui vai ser A sobre 2. Então, esse tamanho aqui eu tenho. Esse eu não tenho. Uma outra coisa que eu tenho é quando eu ligo esses dois. Isso daqui é o raio da circunferência. Certo? Esse ângulo é reto. Então, num triângulo, eu conheço a hipotenusa e um dos catetos. Se você der uma olhada lá nos casos de congruência, particularmente no caso especial de congruência para triângulos retângulos, que é o caso cateto-hipotenusa, você vai ver que todo caso de congruência é também, como a gente viu nessas aulas de congruência, se aquele conjunto de condições mínimas lá garante a congruência, ele também garante que eu consiga construir aquele triângulo. Ou seja, conhecendo a hipotenusa desse triângulo, que eu conheço, conhecendo um dos catetos desse triângulo e sabendo que o triângulo é retângulo, eu consigo construir esse triângulo aqui. Como eu faço para construir esse triângulo? Bom, aí é um outro problema de construção. Eu posso, novamente aqui, ainda que no esboço, eu vou desenhar um segmento de tamanho R, eu vou traçar uma circunferência de diâmetro R, um esboçozinho nosso, agora, deixa eu ver o que eu quero aqui, conheço esse tamanho, sei que esse ângulo é reto, então o meu triângulo cabe numa semicircunferência, de cima ou de baixo. Agora, esse outro tamanho é conhecido, você vê que esse cateto está em uma das extremidades do meu triângulo, que é uma das extremidades do diâmetro da circunferência. Então, agora, eu posso abrir o meu compasso com o tamanho A sobre 2 e fazer uma circunferência assim. Se esse tamanho aqui é A sobre 2, esse lado aqui é o lado X que eu estou procurando. Claro que eu tenho outra resposta aqui por baixo, mas vai ser também do tamanho X, o mesmo tamanho. Com isso, eu vou descobrir esse tamanho X. E esse segmento é perpendicular a essa corda. Se ele é perpendicular e a distância desse ponto até aqui for igual a X, na verdade, uma circunferência de raio X vai ser tangente a essa corda. E traçar uma tangente até uma circunferência dada, conhecidos centro e raio, partindo de um ponto fora dela, é um exercício que a gente já sabe resolver. Então, quer dizer, encontrar quem é esse X praticamente resolve o meu problema. Então, vamos ver como é que a gente vai descrever essa solução aí até o final. Bom, então, aqui a gente já tem os elementos que foram dados e eu tenho que agora executar aquilo que a gente previu ali no nosso esboço. Ao invés de eu escrever cada um dos passos, eu agora vou falar esses passos. Então, eu tenho que prestar atenção aí que é para você, depois, se for o caso, ir escrevendo passo a passo tudo o que tem que fazer. Bom, então, eu tenho aqui a minha circunferência, o ponto P e o segmento de lado A. Eu já deixei algumas coisas já mais ou menos, mais ou menos não, algumas coisas já feitas que é para não tomar tanto tempo fazendo coisas que a gente já sabe fazer, em princípio. Então, olha só. Eu preciso, primeiro, encontrar o raio daquela circunferência que eu quero ainda desenhar. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de construir um triângulo retângulo, eu preciso construir um triângulo retângulo de hipotenusa igual ao raio dessa circunferência, e um dos catetos igual a metade desse segmento. Certo? Eu já deixei a circunferência aqui meio já construída, o diâmetro daquela circunferência é o raio do círculo que foi dado, e eu peguei aqui metade do segmento e passei daqui para cá. Com isso, eu encontrei esse ponto aqui. E, como a gente já sabe, esse triângulo aqui vai ser um triângulo retângulo, esse triângulo aqui vai ser um triângulo retângulo, que tem hipotenusa igual ao raio e um dos catetos igual a metade desse segmento. Portanto, o que eu estava procurando era essa distância aqui entre esses dois. Esse tamanho aqui era o que eu estava procurando, chamar de X. Está certo? Então, essa primeira parte aqui foi só para achar esse tamanho X. Que não importa se está torto ali, porque eu vou usar um compasso para transferir a distância. Então, agora o que eu vou fazer? Descoberto esse tamanho X, eu vou pegar o compasso com essa abertura, X, e vou traçar um círculo com o mesmo centro do círculo dado, só que raio X. Raio X é ótimo. Está aí. Então, esse círculo novo que eu desenhei aqui, ele tem centro O e raio BQ. Vou chamar aqui de Q. Então, um dos passos seria construa um círculo de centro O e raio BQ. Certo? Agora, como a gente já viu ali no esboço, se eu traçar uma tangente a esse círculo novo aqui, chamar o círculo original de λ, λ, esse aqui vai ser o λ1. Traçar a tangente a esse círculo partindo de P, eu resolvi meu problema. se eu conseguir traçar isso aqui, essa corda tem tamanho A. Por que eu sei que ela tem tamanho A? porque isso daqui é X, isso daqui é R, que é o raio da circunferência, e isso daqui vai ser o tamanho da metade da corda, ou seja, vai ser A sobre 2. Está certo? Ou seja, é exatamente o que eu quero. Só que traçar uma tangente a um círculo conhecendo o ponto por onde ela passa, o centro e o raio, foi o exercício que a gente viu na aula anterior. Ou seja, isso já foi feito. Então, você pode agora só repetir os passos da aula anterior e você tem essa resposta aqui. E, claro, como a gente falou na outra aula, você tem uma segunda resposta assim. Então, essa corda que eu estou pintando aqui de azul aqui, tem tamanho A, e essa corda que eu estou pintando de azul também tem tamanho A. Está bom? Só usando as coisas que a gente já viu anteriormente, nosso conhecimento de geometria, e o problema fica resolvido. Está bom? Até a próxima.